Ô Alfredo, vai vir agora ou posso iniciar? Tô entrando, tô entrando aqui. Não tô sentindo? Meu Deus, Patrick Balesponja. O Viking é o Patrick. Não, eu sou o Patrick. Eu sou o Lula Molusco. Não, o Pissá Lula Molusco, Rabugeto. O Alfredo é o... O que que é o Alfredo? O Alfredo é o... O seu serigueijo, só que em vez de obcecado por dinheiro, é por hack. Caralho. Ô gente, na moral, sai de cima de mim um pouquinho aí, por favor. Obrigado. Tira meu cu aí, vai. Ô, não é assim não, velho. Tem que pedir por favor. Mano, eu quero dar uma cargada aqui, não dá pra entrar no banheiro. É, porque tava... Olha o Viking aqui, mano. Olha o Viking aqui. Olha o Viking aqui. Olha o Viking aqui. Olha o Viking. Para, para os seus mentirosos. O Viking é muito rápido. Ah, vai cair. Scorpion. Meu Deus do céu. Como que eu volto pro avião? Eu quero ir embora daquilo. Caralho, eu tenho um arco agora. Olha o no cu de vocês. E como que faz a flecha? Eu tô com uma flecha invisível. Nossa, matei o Pissai. Pena de passarinho. Matei o Scorpion. Nossa, agora eu tenho que calcular o Blunt Drop. Aí, ó. Nossa, eu tenho o Alfredo. Eu sou muito zica, velho. Caralho, você deu pra ele comer, ele não gostou não. Gente, ajuda eu a pegar a lagartixa aqui, velho. Vocês ouviram isso, gente? Tá aí o Viking tentando. Caralho, o Alfredo vai lá e me dá uma tijolada. O que eu queimando era o Viking. Tava pegando fogo. Aqui, ó. Dá pra todo mundo dormir, ó. Não dá não, não dá não. Pô, deixa eu passar. Vai tomar. Vai. Vai tirar um dado. Aí, aí, minha vida, arrumado. Filha das puta do caralho, velho. Dá pra salvar, caralho. Pô, será que se eu cair em cima da boa e eu fico flutuando? Vamos ver. Não. Não. Futa, futa. Futa, não fica não. Futa, 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 futa. Nossa, tem uma... Taratuga. Taturana. Caralho. Vem pegar as fotos aqui, ó. Vem pegar as fotos aqui. A Taturana não morre, velho. Morreu. O barulho que eu tô... Olha aqui, Vick. Olha aqui. Olha aqui, né, meu irmão? Sim, já, pode comer. Não, pera aí. Tá da mesma coisa? Ah, velho. Eu não quero pegar a perna. Deixa a perna pro escorco. Tem duas pernas, cara. Não pode perna. Eu tenho comida aqui, velho. Tira essa perna daí. Não, vai comer. Pronto. Que isso? Ele quebrou minha fogueira. Falou, falou, falou. Ô, pilha da puta. Pera aí. Ele deixou até a Toro pra trás. Vamos pra ilha lá, Vick. Nossa, ele não sabe pilotar, velho. Eu acho que eu sei, mas tá tirando, velho. É que eu sou zica do baile, irmão. Quer dizer, tem algumas pedras que estavam reminizando. Quando a gente chegou. Pelo da puta, eu sabia. Falou, seus otários. Volta lá. Empurra ele. Empurra ele. Ainda vê que eu sou imortal quando eu tô pilotando. Sério? Você não leva dano? Não. Nós tudo tivemos que pular na água. O que sai? Tô pegando o fogo ali, cara. Pera aí, ô, pilha da puta. Pula, caralho, mano. O cara tem lepra, não pula, mano. Tá aqui já. Olha o negão aí do seu lado. Ô, tubarão ali. Ô, tubarão ali. Seu cú, para. Para, para. Mentira. Mentira. É sim, olha a sombra dele lá. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. Eu não vi não. Tão vendo. Vamos sair daqui agora. Vamos a ser mesmo. Não cai mais. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Meu Deus do céu. Caralho, ele é preto. Meu Deus do céu. O tubarão é preto, velho. É da família do Alfredo. É da família do Alfredo. Alfredo, você pode cair na água que ele não te mata, não. Não, não. Volta, tá muito escuro. Não quero mais. Meu Deus do céu. Descorre, você me matou. Eu sou vivo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Ele caiu lá embaixo. Eu tô lá embaixo, mas tô vivo. Ai, que que é isso? Não abre, não abre isso aí. Pelo amor de Deus, não abre. Tem um peto chorando aí. Quebrou. Ele quebrou sozinho, mano. Meu Deus do céu. Eu tô correndo. Puxa, eu tô correndo. Descorre, pera, vai pra trás. Descorre, pera, vai pra trás. Vai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Vocês deixaram ele a puta, velho. Eu vou subir. Pelo da puta. Peladão, peladão, peladão. Caralho. Caralho, peladão. Que isso? Ele veio enquanto foi. Ele achou que tinha um só, viu quatro, eu correndo. Meu Deus, ela tá parada aí, velho. Tá não, porra. Ela tá aí, na frente de você. Ela tá pegando fogo ali, bicho. Cadê ela? Vai que eu vou fazer um ataque surpresa. Tá pegando fogo ali. Eu tô pegando fogo. Eu tô pegando. BANZA! Bate nela, bate nela. Bate nela, seus merda. Tá caralho fogo em mim. Morreu, morreu, morreu. Ele fez a curra. Morreu, morreu. Morreu. Olha a criança lá, presa. Eu vou lá fazer. Eu vou lá fazer. Nossa, o que é isso? Bate aí. Bate aí. Cara, tem muito dinheiro aqui, velho. Na moral. Viking, olha pro seu lado. Viking. Atrás de você. Atrás de você. Meu Deus do céu, velho. Que aluno. Que isso? Que isso, velho. Que susto, velho. Que susto, velho. Caralho, eu tô, velho. Caralho, eu tô, velho. Caralho, eu tô da cadeira, velho. Sim, eu acho. Putz, eu acho que a gente tá na caverna de neve, velho. Ah, não, não é não. É da praia. O que vocês estão fazendo, cara? Você me marquei com essa porra? Eita, caralho. Volta pra caverna. Volta pra caverna. É pra ver. O que que tinha, tinha. O que que tá de saia? O que que tinha de saia? Você também tá, idiota. Não, é o seu. É você. Olha lá. Um monte de dinheiro de novo. É, é o que eu tô falando, porra. Eu não consigo pegar mais dinheiro. Eu tô cheio de relógio, velho. Eu tô cheio de relógio, cheio de dinheiro, cheio de tudo. Eu tô parecendo um cheio. Nós é cheio, que nós pegou saia, agora tá pegando um monte de dinheiro. Volta! Eu não sei o que eu tô de volta, velho. Eu vou morrer afogado. Gente, me ajuda. Olha aqui pra onde eu tô, caralho. Olha aqui pra onde é que eu tô. Eu vou descer de novo, velho. Eu ainda quero saber o que tem lá. Ah, vai tomando. Deixa ele pra trás, mano. Socorro! Deixa ele perder, daí. Scorpio, eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Eu não sabia que isso ia acontecer. Mano, vocês deixam essa porra aqui com o bicho, porra. Com carne. Vocês comem, tiram o bagulho. Ah, não. Para de se reclamar, mano. Vai tomar. Puta que pariu! O que foi? Corre! Corre vocês aí! Urgente! Esposão, te acabam de tomar conta. Explosão, te acabam de tomar conta do bordo. Explosão, te acabam de tomar conta. Ele subiu aqui, velho. Ele subiu aqui, velho. Ele subiu aqui, velho. Ele tá empurrando, mano. Cadê ele? Você me deixou preso com ele, socorro, velho. Aí, morreu, morreu, morreu. Caralho, morreu. Caralho, eu tô jogando o seu e batando do lado, velho. Parecia fatal de no Mortal Kombat. Porra nenhuma, não. Caralho, mano. Tira o pau da minha cara, velho. Olha o coelho aqui, viado. Olha o coelho aqui. Cadê? Caralho, não. Fudeu. Boa. Boa. Botou fogo na casa. Nossa, o BBK lá embaixo. Tem outro aqui. Ele vai pular, ele vai pular. Olha lá. Olha lá. Ele explodiu nada, né? Explodiu. Meu Deus, eu jupi doce, que susto. Deixa eu voltar aqui. Eu vi alguma coisa vermelha, peraí. Tá muito escuro, velho. Não consigo me botar aqui. Ah, velho. Porra, veio todo mundo aí, fodeu, hein. O que foi? Ah, fodeu. Eu vou morrer, ué. Por que eu vou morrer? Ah, eu vou morrer. Você que tá aí embaixo. Sobe, sobe. Eu vou morrer. Você tinha mergulhado pra lá, cara? Ele saiu, já. Só olhei o grau. Ele saiu. Ele saiu. Não, não, não. Ele tava indo na direção da parede. Beleza. Oh, mais um Mads aí. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Apareceu um negão do nada. Ele tá na água, caralho. É muito imbecil, né, velho? Ele caiu com a sopetal, velho. Ele pulou na água, velho. É muito animal, né, mano? A água do lado dele. Ele pulou na pocinha do lado dele, velho. Tá, eu sei que aqui em cima tem alguma. Cadê o Alfredo? Tem o bicho ali na frente, cara. O Alfredo é isso. Meu Deus! Onde ele foi? Socorro. Você jogou alguém. Deixa ele cair. Você joga. Faz ele cair nesse aqui. Caiu. 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 Ele tava do meu lado. Olha que caralho. Ele tava do meu lado, mano. E como ele não vem embora agora? Nossa, vou cair na parte do lado. Ô, João, é a gente... Ah, não tá aí. Meu Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau.